Eu sou o Rubro Nego, mas eu vim de Tricolor hoje pra te homenagear, irmão. Obrigado. Eu vim... Eu vim... Tô um cara muito família, que eu tô sempre te acompanhando nas redes sociais. Tô um cara muito família, né? É. Quando eu não tô treinando, eu tento estar com a minha família, né? Com a minha esposa, com meus filhos. O meu filho menor mora com a gente aqui no Rio de Janeiro. E o mais velho mora lá em Madrid. Então, de vez em quando, a minha esposa viaja pra lá. A esposa tá lá? Não. Tá aqui. Tá onde? Pô, tá aqui. Tá aqui. Aonde? Cadê? Como é que é o meu? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Eu não tinha tesouro. Falei que era o cara família e já apareceu 18 esposas, irmão. O que é isso? Qual é o nome? Clarice Alves. Clarice, Clarice. Vem pra cá, Clarice. Vem, Clarice. O que é isso? Ué. E aí? Peraí, não, pô. Aqui. Você tá doida? Tá maluca? É que ela nem se mudou, hein? Vou botar uma cadeira pra ela. Boa, valeu, obrigado. Maravilhosa! Uma prova de amor, se você quer mais é. Uma prova de amor, eu dou, se preciso for. Uma prova de amor, eu dou, quem sabe é assim. Você vê tudo bem que tem dentro de mim. Uma prova de amor, pra ter essa razão. Até me se culpar pro coração. Manda que eu acho ver, pede que eu quero parar. Manda que eu faço de tudo só pra não te ver chorar. Vocês, eu trouxe uma cervejinha aqui pra abrir os trabalhos. Isso aqui funciona, tá? Pode beber, pode ficar à vontade, só botar ela aqui na camisinha. Ah! Ah! Eles, tá ligado? Tá ligado já, pô. Nossa, eu tô muito nervoso de estar aqui na frente de vocês, tá? Eu vou compensar. Eu sou teu fã, cara. O cara é champions. O cara é champions! Não leva a mão não, não leva a mão não, porque ele é empolgado, é empolgado, tá certo? Feliz, é feliz. E peladinha, continua jogando peladinha? De vez em quando, durante a semana com meu filho, eu fico no gol ali agarrando pra ele jogar um pouquinho. Dá pra ir no aterro ali do Flamengo, dá pra jogar um pouquinho. Já jogou bola no aterro do Flamengo? É, eu nascido e criado aqui, né? É mesmo? Eu joguei de madrugada lá com os garçom hoje aí. Eu também, meia-noite. Não, mas é... Os garçom jogam de madrugada, eles trabalham no restaurante, fecham... Fecha, eles vão lá pro atendor. Mas eu joguei na época que era ralar coco. É. É isso aí. Eu tô com uma idade também já. A gente tá quase junto. Você é de que bairro? Eu sou do Catete e Botafogo, entre os dois. Do Catete? É. Nós temos um integrante na banda aqui que o apelido dele é Rô do Catete. É. É. Galando a serrinha. Tá com o ferro do Catete? Cheio de pensão. Clarice, você é artista também, né? Sou atriz. Uma honra receber você aqui. Obrigada, querida. Obrigado mesmo, de coração. Feliz de estar aqui. Onde é que se arruma a paciência? Para a blondinha, para a blondinha, ué. Olha, eu vou te dizer. Lá em casa, são três meninas, muita bola de futebol, muita paciência. Tem que ter bastante paciência, né? Bastante. Ela reclama que vai quebrar a casa toda, né? Os três jogam, né? Enfim, o mais velho tá jogando em Madrid, o pequeno tá jogando no Fluminense. É... Eu sou o mais velho. Dispensa... Esse é o filho mais velho. Esse é o filho mais velho. É o que dá mais trabalho, né? Vou te dizer, quando os outros estão tranquilos, ele começa a atiçar. Você ainda acerta ele jogando? Você fica nervosa? Não, eu fico. Final da Libertadores eu quase morro. Chega um momento que você fala, eu acho que eu já vivi tudo com futebol. Porque a gente, não é? São 17 anos que, realmente, final de tudo, viajei o mundo vendo todos os jogos dele, com os filhos. E agora chega aqui, do nosso cidade, né? No Maracanã. É diferente a emoção. Você fala, não é possível, gente. Chegou aqui, vai ter que ganhar. Tipo, não tem outra, entendeu? E quando não ganha? Você já xingou ele em casa? Desgramar, tu vai chegar em casa, eu vou te pegar. A pressão ficou me solta lá em casa. E você, assim, como atriz, quais são os seus pranos? O que você tem fazido? O que você tem desenvolvido? Seus pranos. Seus pranos. O quê? Isso aí. Eu tenho, eu fiquei... Não se mete, não. Deixa eu responder. Algo que eu vou fazer em breve, que eu tava com muita vontade a voltar ao teatro, que eu comecei muito nova a fazer teatro no Rio, com 12, 13 anos, fazendo peças de teatro. E com toda a nossa vida fora, no exterior, as crianças pequenas, eles jogando fim de semana, enfim, muitas viagens. Eu não consegui me dedicar a isso. E agora eu tenho um projeto pro final do ano que eu tô super empolgada, que eu não posso ainda dar detalhes, mas vou voltar aos palcos. E tem um projeto fora do Brasil também, de cinema, que vai rolar em breve, que eu também ainda não posso dar detalhes. Mas, enfim, tá tudo aí no gatilho. entusiasmado de estar de volta pro nosso país, né? Poder trabalhar aqui, enfim. Fique quietinho. Fique quietinho.